Podemos descolar o vítreo de alguma maneira mais fácil do que fazê-lo durante a vitrectomia? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista e especialista em retina. Hoje vou responder esta pergunta feita por uma das nossas espectadores, que é simplesmente uma das perguntas mais interessantes que eu já recebi aqui no canal. E este é um tema já bastante antigo, bastante discutido, bastante estudado, principalmente pelos especialistas em retina. E esta pergunta traz um detalhe bastante importante, que é sobre o descolamento do vítreo que é causado durante a cirurgia. Ou seja, para nós realizarmos uma vitrectomia em pacientes que ainda não têm o vítreo descolado, nós realmente precisamos fazer um descolamento cirúrgico do vítreo. Ou seja, nós vamos entrar com aquela cânula de vitrectomia, ou então uma cânula chamada de soft chip, que tem uma ponteira mais macia, vamos grudar na heloide e vamos puxá-la para cima, até que ela desgrude da retina. E da mesma maneira como um descolamento do vítreo que ocorre espontaneamente que pode levar a alguma ruptura e até algum descolamento de retina, este descolamento do vítreo causado mecanicamente durante a cirurgia também pode levar a alguma ruptura na retina. Por causa disso, um tema de grande interesse nos últimos anos é realmente a realização de uma vitreolise enzimática. Ou seja, é muito interessante descobrir alguma maneira de tornar o vítreo mais solto para que ele não precise ser puxado com tanta violência durante a cirurgia. E com este objetivo de descolar o vítreo de forma química e não cirúrgica, surgiu um medicamento há alguns anos chamado de ocriplasmina. A ocriplasmina é uma versão modificada da plasmina que nós temos no nosso sangue. E ela consegue enfraquecer a ligação entre o vítreo e a retina. O tratamento com a ocriplasmina mostrou algum benefício em pacientes que tinham um descolamento parcial do vítreo e que estavam apresentando uma síndrome de tração vítreo macular ou então um buraco macular. Mas mesmo assim foi visto que a taxa de sucesso com esta medicação foi muito baixa. E atualmente ela nem é mais utilizada. Foi visto inclusive que para tratarmos a tração vítreo macular é mais efetivo injetarmos uma bolha de gás dentro do olho e pedir para o paciente fazer movimentos com a cabeça para frente do que o próprio uso da ocriplasmina que é uma medicação extremamente cara e inclusive de difícil preservação. E a ocriplasmina não apenas não se mostrou muito efetiva como também apresentou alguns efeitos adversos. Alguns pacientes apresentavam baixa divisão até mesmo inexplicada após o seu uso. E em vários casos esta perda de visão foi irreversível. Então de uma forma bem geral existe sim uma maneira de nós precipitarmos um descolamento do vítreo, seja ele de forma química ou até mesmo mecânica com uma bolha de gás sem necessitar cirurgia? Mas esta técnica para causar um descolamento do vítreo só é efetiva quando o paciente já tem um descolamento parcial do vítreo. Ou seja, naqueles pacientes, principalmente os mais jovens, que tem uma grande adesão do vítreo à retina e nos quais realmente seria muito interessante que nós pudéssemos desgrudar o vítreo da retina sem causar algum traumatismo, tanto uma técnica quanto outra não se mostraram eficientes. Ou seja, por exemplo, um paciente jovem que está com descolamento de retina e não tem descolamento do vítreo, ou uma pessoa que tem uma hemorragia vítrea e que está com o vítreo ainda aderido, não adianta nós injetarmos a ocriplasmina ou então uma bolha de gás, pois isto não vai ser suficiente para causar o descolamento do vítreo. Até mesmo durante a cirurgia, alguns pacientes têm o vítreo tão aderido que nós precisamos aumentar o vácuo do vitriófago no máximo e mesmo assim puxar durante bastante tempo até que esse vítreo se solte da retina. De qualquer forma, ao causar o descolamento do vítreo, seja com a cirurgia, seja um descolamento espontâneo, ou então químico ou com bolha de gás, sempre vai haver o risco de ocorrer uma ruptura na retina. Então, mesmo que nós injetássemos uma bolha de gás antes da cirurgia para causar o descolamento do vítreo, este descolamento do vítreo ocasionalmente também poderia levar a uma ruptura na retina. Agradeço a todos que assistiram. Se você gostou, deixe o like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítrio.